No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre os separadores de itens do Minecraft Bedrock. Os ruins, os bons, os mais rápidos, os mais lentos, os que vão te ajudar numa farm mais complexa como a de ouro, ou aqueles que vão te ajudar a fazer salas de baús mais complexas. Nesse vídeo você também vai aprender a como separar itens que não são stackables, ou seja, não são acumuláveis no Minecraft também. Então já deixa o seu like aí e bora lá que eu quero te ensinar tudo sobre os separadores de itens nesse vídeo aqui de Minecraft Bedrock. E antes de você adentrar o modelo, eu vou te explicar como que funciona a lógica por trás de um separador de itens. Você vai construir separador de itens quando você quiser organizar os seus itens, por exemplo, numa farm ou algum lugar assim, onde você tem vários itens que estão sendo dropados e você quer separar. Olha, um baú eu quero colocar um item, um outro baú eu quero colocar o outro item, né? Por exemplo, numa farm de bruxa você pode separar a redstone em um baú, o açúcar em outro baú, e assim você vai criar um desses sistemas de separador de itens. Os itens vão passar por esses funis aqui de cima, e aqui é onde o nosso separador de itens é feito. Basicamente a gente tem que ter os filtros que a gente vai adicionar aqui, tá? Existem vários tipos de filtros também, eu vou explicar sobre isso depois. E aqui nesse slot a gente vai colocar aí o bloco que a gente quer separar. Como a gente consegue empilhar em 64, em 16, o nome disso são itens que são stackable. Agora espadas, encantamentos, celas, totens, eles não são acumuláveis, eles não são stackables. Daqui a pouco eu falo sobre como você pode separá-los. Porque esse modelo aqui só funciona para itens acumuláveis. Então, se eu colocar aqui em cima, por exemplo, vou até pegar aqui esses 22 blocos de lã. Se eu colocar aqui nesses funis, os 22 blocos de lã laranja e um pack de lã branca, o que vai acontecer é o seguinte, vai cair aqui a lã laranja no baú e vai passar direto a lã branca, porque aqui atrás tem um sisteminha de redstone, e de acordo com a quantidade de itens que está ali naquele funil, esse comparador aqui vai dar mais ou menos energia, e se tiver mais que 41 lã branca, vai desativar essa tocha e vai permitir com que os itens caem aqui nesse baú. Bom, e como eu falei para vocês, já temos aqui um pack de lã branca. Praticamente quase todos os separadores de itens funcionam assim, só um nesse vídeo que é muito diferente e eu aposto que você vai gostar bastante. Agora vamos falar sobre os tipos de separadores de itens, tá? Basicamente esse modelo aqui é um dos piores modelos que existem no Minecraft Bedrock, e é o que eu mais vejo os youtubers ensinando aí, então galera, tem que tomar cuidado, porque nem todo youtuber que grava vídeo de Minecraft Bedrock, de tutorial de redstone, sabe o que está fazendo. E o grande problema desse modelo aqui é o seguinte, ó, quando você vai separar mais que um item, vamos fazer aqui rapidamente um modelo igual a ele, olha o que vai acontecer aqui embaixo com a redstone, tá? Ela não vai ficar mirada ali no bloco, ou seja, nem se o item certo passar aqui, ó, vai funcionar. Ó, ó, ó lá, está caindo aqui e está acumulando aqui, porque aquela redstone ali não está desativada. Se eu quebrar isso aqui, agora sim, ó lá, vai desativar aquela redstone e vai cair aqui. Então, basicamente esse modelo aqui não funciona pra mais de um item. Então esse modelo aqui é melhor, Gil, né não? Não, esse modelo é do Java, não funciona bem no Bedrock. Esse aqui é um dos modelos mais comuns, com o comparador, dois blocos aqui atrás, o repetidor ali embaixo e a tocha de redstone. Ele até funciona, tá? O problema é que ele não é confiável, porque quando lota de itens, quando aqui, ó, que está com 17 itens, né? Quando aqui fica com 64, porque o seu baú está lotado, isso vai quebrar o sistema inteiro. Nesse aqui a gente está separando a lanceano, e nesse aqui a gente está separando a lanceano clara. Se a lanceano encher tudo, vai quebrar aqui o separador de itens e essa linha aqui vai parar de funcionar. Então esse modelo aqui não é bom o suficiente, sempre passa itens e aí você tem que tomar bastante cuidado se você estiver utilizando ele por aí. Aqui nessa choker box a gente tem lanceano, lanceano e lanceano branca. Quando a gente colocar aqui, ó, a choker, já vai começar a cair e vai separar os itens aqui pra gente, né? Como aqui é lã laranja, não vai cair nada e vai começar a separar aqui, ó. Olha lá, já está caindo aqui a lã azul clara e daqui a pouco cai a lanceano, tá? Bom, basicamente é o seguinte. Aqui, ó, a gente utilizou filtros diferentes, quantidades de filtros diferentes, tá? Se tiverem 42 itens aqui dentro, o sinal vai chegar só até aqui. Se tiver mais que isso, o sinal de redstone que o comparador vai enviar vai chegar aqui embaixo e aí vai desativar a nossa tocha de redstone aqui. Então você pode colocar um item aqui, um item aqui, um item aqui, um item aqui, ou você pode colocar mais, igual eu estou fazendo aqui. Muitas pessoas falam que colocar apenas um item e deixar 41 é uma boa forma de utilizar, porque buga menos. Sinceramente, nos meus testes, eu não encontrei diferença. E outra coisa, sempre que você for utilizar esses itens aqui de filtro, é recomendado que você renomeie o item de filtro justamente para nenhum item. Por exemplo, se uma terra passasse aqui e tivesse com o nome de terra, ia parar de funcionar o meu separador de itens. Então já passou o tempo aqui, já caiu as lãs azuis lanceando aqui, e também a lã branca, mostrando que esse modelo funciona, mas tem aquele problema que eu falei com vocês. Beleza, tio? Já entendi. E quais modelos funcionam bem no Minecraft Bedrock, então? E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque para ter um Dinota 1000, é só com o vídeo do Dio de segunda a sábado, às 5 horas da tarde. Então, tutoriais, curiosidades, teorias, novidades, tudo sobre Minecraft Bedrock. E Minecraft é aqui nesse canal. Então, vem fazer parte dessa comunidade, me ajuda a chegar a 200 mil inscritos no aniversário, no dia de 19 de abril. Espero que vocês tenham entendido, porque nós vamos explodir 400 mil TNTs, e o negócio está com as 420. A gente tem dois modelos simples que funcionam no Minecraft Bedrock. O primeiro modelo é esse utilizando o pistão, a gente coloca a obsidiana aqui para não ficar fazendo barulho. Aqui tem os filtros, ele funciona exatamente igual ao outro, só que ele é mais compacto, porque você vê que ao invés de a gente usar uma, duas, três redstones, a gente está usando duas redstones, tá? Esse modelo aqui funciona relativamente bem. Qual que é o problema de utilizar duas ao invés de três redstones? É que quando você usa duas, uma menor quantidade de itens aqui já ativa o seu separador, tá? Então, assim, mesmo problema do que aquele modelo ali. Quando lotar o baú e lotar o funil, vai parar de funcionar o seu separador de itens aqui. Agora, esse modelo sim, é um dos mais confiáveis do Minecraft Bedrock. Basicamente, a gente tem a mesma configuração aqui atrás, só que é ligado a um bloco de alvo. E por que é ligado ao bloco de alvo? Porque quando você faz vários separadores, um do lado do outro, a redstone conecta no bloco de alvo. Então, não tem aquele problema que a gente viu anteriormente. Aqui eu tenho um mega separador de concreto vermelho, amarelo, verde-limão, azul-claro e também lilás. E aqui nessa caixa de shulker, a gente tem todos os itens, ó. Se eu colocar essa caixa de shulker aqui em cima, e vou colocar essa obsidiana aqui também, todos os itens vão cair aqui nesses baús, menos a obsidiana que vai vir parar aqui nessa caixa de shulker. É muito simples de fazer, vou dar um zoom aqui, qualquer coisa é só você pausar o vídeo e copiar aí, porque é bem simples mesmo, não tem muito segredo. Bom, e tá funcionando certinho, a obsidiana veio parar aqui e todos os concretos das cores certas vieram parar aqui dentro desses baús. Mas no bedrock a gente tem versatilidade, porque a gente tem esse modelo aqui. Basicamente, ao invés de utilizar o bloco de alvo, a gente vai utilizar o bloco de pistão. E aí a gente coloca a obsidiana e como a gente tem agora três redstones, em vez de duas, igual aquele modelo que eu te mostrei lá, esse modelo aqui é mais seguro e funciona adequadamente. O único problema dele é que obsidiana é um pouco caro e chato de pegar e pistão é um bloco muito caro, tá? Então só se você tiver bastante pistão aí e quando você vai colocar um do lado do outro, ao invés de você colocar a obsidiana em cima, pra economizar você pode colocar uma só aqui na frente que vai funcionar adequadamente, tá? Ele também funciona muito bem, igual ao bloco do alvo. Aqui, então, a gente tem outras cores e tá configurado aqui todas as cores separadinhas nessa linha aqui, que é a linha onde a gente configura os filtros. E agora tá na hora da gente falar dos separadores de itens que não são acumuláveis. Existem duas formas de fazer separadores de itens que não são acumuláveis. A primeira forma é você simplesmente separar todos os itens que não são acumuláveis juntos. Então, tipo assim, no mesmo baú vai cair o totem, é a cela, é o tridente, a espada. Então você vai separar eles dos que são acumuláveis, como esses outros aqui. Esse modelo, ele funciona muito bem, ele é muito simples de fazer e aqui você não vai colocar nada. Você não vai colocar nenhum item ao invés de colocar algum filtro. Então vamos pegar essa shaker box aqui, eu vou colocá-la ali em cima e olha lá, todos os itens que não são empilháveis vão cair nesse baú e todos os itens que são empilháveis vão cair nesse baú aqui, né? Isso é muito legal. E sempre vai ficar o item aqui perdido, tá? Mas vai separar ali certinho. Agora, se você quiser separar itens de uma forma muito inusitada e também muito legal, você pode utilizar os LAs para poder separar itens que não são empilháveis. Eu fiz um vídeo aqui no canal separado sobre separador e recomendo bastante que está muito legal. Dá uma olhada lá. Agora, se você quer uma coisa mais rápida, por exemplo, um separador de itens que vai aguentar a quantidade de itens que é gerada numa farm de ouro, você vai precisar de um modelo um pouco mais sofisticado e um pouco mais rápido. A gente também utilizou esse modelo aqui na nossa farm de troca que eu já fiz vídeo aqui no canal e que é muito legal também. Depois dá uma olhada lá. Vou jogar o concreto e o concreto laranja. Vocês viram que o concreto rosa passou, já está chegando aqui e o concreto laranja entrou porque aqui é o nosso separador de itens. Ele é quatro vezes mais rápido do que os outros modelos funcionais que eu mostrei para vocês e todos os itens vão cair aqui nesse baú. É muito bom esse modelo, tá? E ele é tão bom que ele é um dos poucos modelos que eu vou ensinar passo a passo como fazer aqui nesse vídeo. Então, deixa o seu like. Vamos supor que eu quero fazer um separador de itens para o meu concreto rosa. Então, eu vou vir aqui do lado, vou colocar os dois baús, vou colocar os funis mirados nos baús e vou colocar os funis por cima. Agora, a gente vai pegar ali a cerca. Vamos colocar aqui uma, duas, três. Vamos pegar um trilho, colocar aqui um carrinho com funil e quebrar esse trilho. Agora, a gente vai colocar bem alinhado, exatamente assim. Vamos pegar esse vidro aqui e vamos colocar esse vidro. Um, dois. Podemos quebrar esse aqui. Esse aqui também. Vamos colocar um pistão e um bloco de redstone. Agora, aqui em cima, a gente vai colocar um trilho ativador. Vamos colocar um vidro e vamos colocar um trilho detector e um carrinho com funil. Agora, aqui na frente, a gente vai colocar um, dois, três, quatro. Vamos colocar um bloco aqui, um bloco de vidro aqui, 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 aqui. Quebrar esse bloco. E agora, tocha de redstone aqui. Comparador pra cá. Vamos colocar redstone assim. Beleza? E aqui, exatamente nesse carrinho com funil, a gente vai colocar o filtro. E o filtro você vai colocar exatamente dessa forma. Não se esqueça de renomear aqui o bloco que você escolheu pro filtro. Só colocar o nosso bloco que a gente vai querer filtrar aqui. Beleza? Vai cair ali. Já vai cair ali embaixo. Rapidinho. 49 aqui. 49 aqui. E agora, se a gente jogar os concretos aqui de cima, vou jogar cores aleatórias. Então, aqui, ó. Tá chegando nesse baú aqui verde-limão. A gente tem amarelo e azul claro. E aqui, separou o concreto rosa e o concreto laranja. Certinho. Agora, se você quer um modelo mais completo mesmo, aquele modelo pra você poder reaproveitar um baú só pra colocar vários itens aí na sua sala de baú, esse próximo modelo é pra você. E eu tô falando desse modelo aqui, cara. Ele é uma loucura, ele é um pouco complexo, mas basicamente o único baú que você vai utilizar é esse baú grande aqui de baixo, né? Porque todos esses outros aqui de trás você pode esconder. Então, a gente tem vários itens aqui nessa caixa de chucra e aqui atrás a gente também tem vários itens, ó. Tijolo de pedra rachado e infestado. Ali a gente tem o bloco de pedra. Aqui a gente tem o tijolo de pedra cinzelado e infestado. Entre vários outros itens aqui que vão separar e vão cair no mesmo baú. Então, vou colocar essa chucra aqui. Vai começar a passar os itens aqui pra gente e tudo que fosse separado vai cair nesse baú. Tudo que não tiver os filtros, não tiver no sistema vai cair aqui pra gente nesse outro baú que é o nosso lixinho. Bom, acabou ali e passou todos esses itens aqui. Significa que separaram ali tão configurados pra poder cair nesse baú e os demais itens passaram aqui pra esse outro baú que é o nosso lixo. Mas ele não é tão difícil de fazer, não. Vamos lá. Vamos colocar esse baú aqui. Atrás dele a gente vai colocar dois funis, um aqui e um aqui. Agora, aqui em cima a gente vai colocar um baú aqui, outro baú aqui, um baú aqui, outro baú aqui. A gente pode colocar quatro funis mirados para esses baús que a gente colocou. Vamos pegar o bloco de concreto ou qualquer bloco de construção. Vamos puxar assim e assim. Agora, vamos colocar funil aqui mirado nesse bloco que a gente colocou e vamos pegar vidro, colocar assim. Vamos colocar vidro aqui embaixo também e agora o alvo a gente vai colocar aqui embaixo. Na frente do alvo a gente já pode colocar a nossa tocha de redstone. Beleza? Aqui a gente vai colocar pó de redstone, redstone. maravilha. Aqui também. E aqui em cima a gente vai colocar o nosso comparador de redstone. Agora, aqui na frente a gente vai colocar dois funis assim, dois baús aqui. Vamos colocar funil assim, assim, aqui e desse outro lado e vamos colocar mais dois baús. Aqui, aqui e aqui também. Nesses baús a gente vai colocar os nossos funis mirados para eles. neste lado a gente vai contar um bloco e vamos subir um, dois, três e no quarto a gente vai colocar o baú. Vamos pegar o nosso funil passar aqui atrás sobrando um. Vamos subir e agora vamos passar aqui em cima. Esse aqui não. Boa, maravilha. Os itens vão entrar aqui, ok? Agora, aqui a gente vai colocar um, dois, três, quatro. Nós vamos pegar o nosso comparador e vamos colocar exatamente aqui. Já podemos pegar o nosso bloco de vidro. Vou colocar ele aqui na frente. Ó, vamos usar o pistão agora. Então, ao invés do bloco de alvo, vamos colocar o pistão aqui embaixo, mirado todos para cá. O bloco de obsidiana e aqui na frente vamos colocar a tocha de redstone. E por fim, vamos pegar o concreto, colocar aqui atrás e colocar redstone. Ah, e aqui, galera, eu cometi um equívoco, tá? Vocês vão subir mais um. Vamos passar aqui essa fileira um bloco para cima. Vamos quebrar esse fluxo aqui de baixo e vamos colocar eles beirados lá nos comparadores. E para a gente finalizar, vamos configurar. Então, nesse funil aqui eu vou colocar um, dois, três, quatro e itens. Um, dois, três, quatro e mais 41 itens. Um, dois, três, quatro e 41 itens. E aqui também um, dois, três, quatro e 41 itens. Ó, então tá funcionando aqui adequadamente. Beleza. Agora aqui embaixo a gente vai vir aqui nesses de cima. Um, dois, três, quatro. Vamos colocar os 18. Um, dois, três, quatro mais o restante. E vamos colocar aqueles outros ali também do lado. E assim você vai conseguir separar oito itens no mesmo baú. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo que ele tenha sido útil aí para você fazer o seu separador de itens cada vez melhor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa comunidade com a gente. De segunda a sábado tem vídeo aqui no YouTube às 17 horas. E lembre-se, para você ter um dinheiro até mil é só com o vídeo do Dio. Então um grande abraço e tchau!